Se você tem promessa de Deus, pode se alegrar Porque Deus é fiel e o que Ele falou, o cumprirá E se a prova for grande e vier a morrer, vai ter que ressuscitar Pra Deus cumprir com a promessa, porque Ele não falha, Ele é Jeová Promessa de Deus é prego batido, em ponta virada Ele passa por cima de quem estiver na estrada, querendo a promessa atrapalhar Promessa de Deus é decreto assinado, o que Ele assinou está decretado E não há borracha que possa apagar Promessa de Deus é decreto assinado, o que Ele assinou está decretado E não há borracha que possa apagar Se Deus prometeu que vai te levar, pra algum lugar você irá Eita Deus, promessa de Deus ninguém pode apagar É verdade, o que Ele faz não tem que manchar Aí a Margleise Cristina vai estar conosco neste sábado na Casa do Pai No encerramento das sete semanas de consagração E domingo no culto de Santa Ceia Bom dia pastor, bom dia povo de Deus, a paz do Senhor A paz do Senhor, meu irmão A paz do Senhor, povo de Deus Amém, glória a Deus A paz do Senhor, bom dia, bom dia, bom dia Jesus eu te amo, obrigado por mais um dia Hoje é dia dois pastor Dia dois, quinta-feira Quinta-feira está chegando, está chegando Está bem pertinho pra nós estarmos lá na Casa do Pai glorificando Contemplando, continue firme nas promessas do Senhor As promessas de Deus é grande, viu As promessas de Deus é que naquele lugar vai ser transformado Olha aí Promessa de Deus Vamos falar sobre promessa hoje, continue firme nas promessas Ô glória, ô glória Vamos com a mensagem do Senhor para a sua vida A mensagem de Deus de hoje vai falar sobre promessa Promessa é uma aliança que Deus faz com seus filhos É verdade E ao longo da Bíblia Sagrada, Deus tem feito promessas, alianças E nunca Deus quebrou nenhuma É verdade Ô glória a Deus O Senhor sempre esteve firme para cumprir suas promessas É verdade que às vezes nós não cumprimos as promessas Quebra de aliança, pastor Falhamos, quebramos aliança Mas o Senhor refaz aliança É verdade Porque Deus é Deus fiel E Ele vai estar sempre nos dando as garantias de quem tem o céu em suas mãos De quem tem o poder em suas mãos E Ele não é homem para que minta nem que se arrependa Ele cumpre todas as promessas Aleluia A promessa de Deus, ela sempre vai se cumprir na sua vida Porque Deus não mente Na Bíblia Sagrada tem muitas promessas ditas por Deus para você, para mim Para a pastora, para todos nós São promessas maravilhosas Olha só o que está escrito em Números capítulo 23, versículo 19 Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aleluia Ele não mente Hoje Ele não vai cumprir no seu dia aquilo que prometeu Você está enganado As promessas de Deus Deus Ele cumpre Aleluia Elas vão se cumprir, meus irmãos Sempre na sua vida Palavra do Senhor Josué falando no capítulo 21, versículo 45 Olha o que ele falou De todas as boas promessas do Senhor A nação de Israel Nenhuma delas falhou Todas se cumpriram Aleluia Meu Deus A fidelidade de Deus está presente em sua vida, meu irmão Presente em sua vida para você viver As maravilhas de Deus para a sua vida Deus Ele tem tudo que você precisa Ele é dono da prata e do ouro Por isso Ele faz promessas para que você mantenha-se firme Esperando o cumprimento delas Gálatas capítulo 3, versículo 16 Assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes A escritura não diz E aos seus descendentes Como se falasse De muitos Mas aos seus descendentes Dando a entender Que se trata de um só Isto é Cristo Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo E Deus A palavra de Deus vai dizer que Ele não demora Em cumprir a promessa Porque às vezes você está esperando e diz Mas faz tanto tempo Já faz tanto tempo que Deus me prometeu E até agora nada Tenha calma Segundo a Pedro Capítulo 3, versículo 9 O Senhor não demora em cumprir a sua promessa Como julgam alguns Ao contrário Ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém pereça Mas que todos cheguem a um arrependimento Aleluia Você sabe o que é que Ele está dizendo? Comece a arrependimento Deus, Ele não tarda em cumprir a promessa Ele espera Que você esteja apto Para receber a promessa Para que você receba É necessário que você esteja Do jeito que Ele quer que você esteja Preparado E para você chegar lá É pelo arrependimento É verdade O arrependimento do pecado O arrependimento dos erros É quando você diz Deus, eu reconheço que realmente errei Aleluia Eu sei, meu Pai, que eu preciso do Senhor Eu sei que eu tenho que ter A direção do Senhor Para poder me livrar, Deus De tudo isso que tem me atrapalhado A minha caminhada com o Senhor É nesse arrependimento Que Deus vai agir na sua vida Aleluia Sabe por quê? Porque Deus dá a promessa a você Para que você não se corrompa A palavra de Deus diz Que sem profecia A igreja do Senhor vai se corromper Olha o que diz aqui Salmo 119, versículo 140 A tua promessa foi plenamente comprovada E por isso o teu servo a ama Aleluia A palavra está dizendo Você deve amar as suas promessas Amar Porque a promessa é um consolo Escute o Salmo 119, versículo 50 Este é o meu consolo No seu sofrimento No meu sofrimento No meu sofrimento Na tua promessa Dá-me vida Este é o meu consolo No meu sofrimento A tua promessa Que me dá vida É isso que a palavra está dizendo Quando eu penso, Deus Nas tuas promessas O meu coração se alegra É um renovo, né? Porque Deus está dizendo para mim Filho, espere um pouquinho Né? Eu estou te preparando Para receber aquilo Que eu tenho para te dar Olha, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 Amados, visto que temos essas promessas Purifique-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus Você sabe que o Espírito Santo está falando aqui a respeito de purificar Amados, visto que temos promessas Purifiquemos-nos de tudo que contamina o nosso corpo e o nosso espírito Nos aperfeiçoando a santidade no temor de Deus A palavra de Deus é Veja por que que a sua promessa está atrasada O que é que está acontecendo? O que é que você está fazendo? Que está retardando o cumprimento das promessas de Deus Estamos precisando nos purificar Está fazendo tirar aquilo que está desagradando, né? Glória a Deus Aleluia Porque a palavra de Deus diz para nós Que nós temos que perseverar Aleluia E acreditar em quem nos prometeu, quem nos fez a promessa Tiago capítulo 1, versículo 12 Feliz é o homem que persevera na aprovação Porque depois de aprovado Receberá a coroa da vida Que Deus prometeu aos que o amam A maior promessa é essa aqui, irmãos A coroa da vida é a coroa da salvação Aleluia Então a palavra está dizendo que quem perseverar Quem ficar na presença É isso que a palavra está dizendo Quem ficar na presença de Deus Vai receber a coroa da salvação Aleluia Mas pastor, essa coroa significa o quê? Essa coroa significa que você será considerado filho de Deus Essa coroa é a coroa do reinado celestial Você será príncipe A irmã será a princesa do Senhor É a coroa da paternidade do Senhor O meu Deus é o meu rei E quem é filho de rei é o quê? É príncipe Quem é filha de rei é o quê? Rainha Aleluia Então essa coroa está lhe dando autoridade Para você viver ao lado do Senhor Como parte integrante do seu reinado Por isso que a palavra de Deus diz lá Em 1 Pedro capítulo 2 Vós sois nação eleita Povo adquirido, sacerdócio real Esse sacerdócio real é que você faz parte Do sacerdócio de Jesus Cristo E a promessa é Diz que nós temos que tomar de conta do que Deus Daquilo que Deus nos deu Temos que ter cuidado para que ninguém nos roube a coroa A coroa de quê? A coroa de príncipe A coroa de princesa A coroa da salvação Temos que ter cuidado Cuidado por quê? Porque muitas são as ciladas do inimigo Ele prepara muita coisa para tentar roubar de você Aquilo que Deus tem para te dar Está entendendo aí meu irmão Minha irmã? Está compreendendo aí o recado Como preservar a sua coroa? É Rejeita as bandejas Rejeita as bandejas Aleluia Fuja das tentações Porra Fugir não é bom de mano firme, né pastor? A palavra de Deus diz Resistir ao diabo e ele fugirá de vós Aleluia Então muitas vezes você tem uma promessa de Deus E vai falar que Deus está demorando a cumprir Mas será que Deus está demorando a cumprir Ou foi você que deixou de andar com Deus E por isso as promessas estão demorando a se realizar Porque nós atrasamos o cumprimento das promessas Porque Deus está determinado a nos dar Mas chega uma hora que nós não somos merecedores dessas promessas E aí há um impedimento para que elas se realizem em nossas vidas Nós temos que nos examinar Nos auto examinar Para termos a certeza Do que Deus está nos falando Nesta palavra de hoje Então nós vamos orar Continuando firme, né pastor? Vamos orar e pedir a Deus que nos segure em suas mãos Pedir a Deus que nos dê a sabedoria Para permanecermos firmes rumo aos céus Firme nas promessas, aleluia É, firme nas promessas para recebermos o que ele tem Esperando o seu milagre Para nos dar É verdade Jesus disse No mundo tereis aflições Aí não tema não Eu venci o mundo Ele estava dizendo Quem for firme como eu Vai vencer o mundo Vai ter a vitória Vai estar coroado de êxito Por quê? Porque eu venci o mundo porque fui obediente Eu venci o mundo porque ouvi a voz do meu pai Aleluia Era isso que Jesus estava dizendo Vamos agora orar Vamos pedir a Deus a direção do Espírito Santo Soberano Pai, eterno e poderoso Deus Aleluia Queremos orar a Deus Queremos orar a Deus como Jesus orou Queremos dizer Deus, estamos aqui à sua disposição Nos ensina Pai querido Deus amado a obedecer a tua voz Nos ensina Deus a fazer a tua vontade Nos ensina Paizinho querido a viver Senhor Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas Seja conosco meu Deus Nos amparando Nos dando Senhor A convicção de Jesus Cristo Pai tu sabes Nós queremos ter um coração igual ao teu Um coração que não desiste Um coração que peleja Um coração que entende Senhor Os teus desiguinhos Os teus preceitos Aleluia Que se faça meu Deus Meu Pai A tua vontade em nossas vidas Que sejamos alcançados Pela tua misericórdia Deus a cada dia Nos ensina a esperar as tuas promessas Sim, sim Nos ensina a sermos firmes Pai Nos propósitos que o Senhor tem para nós Nos ensina a sermos fiéis a ti Deus Nos ensina Paizinho a fazermos a tua vontade Glórias, glórias A obedecermos a tua vontade A fazer o que agrada ao teu coração É Paizinho Porque Deus é a nossa intenção É exatamente Deus fazer aquilo que te agrada Fazer aquilo que o Senhor tem determinado Para que façamos Queremos obedecer E queremos aproveitar Para pedir a cura Para os que estão enfermos Pedir a porta de emprego aberta Para os que estão precisando Deus Oh Pai querido, Deus amado Ouve Senhor a nossa oração Senhor nos dá Senhor Visita o teu povo Dos céus O teu socorro O teu refrigério Sim, sim Fala aos corações dos teus filhos E filhas Falando forte Jesus Abençoando o Senhor A todos A toda a família Aqueles que tem nos ajudado Compartilhando esta mensagem E esta oração Todas as manhãs Tu sabes Deus Que os teus filhinhos Amam a tua obra Que precisam de ti Visita Deus Aqueles que estão desesperados Jesus Se aproxima deles Deus Tira Senhor O desejo da morte Aqueles Pai Pai amado Que estão pensando Deus Em desistir da própria vida Quantos não existem aí Meu Deus Que já não suportam mais As tristezas As dores da vida Tu sabes Paisinho querido Deus amado Que muitos estão Senhor Se lamentando Chorando Sofrendo Pedindo a tua direção Por isso que nós estamos aqui Clamando Pai Na certeza de que o Senhor Evita o suicídio A tristeza Tira Deus O espírito da morte Da desilusão Da depressão Abraça teus filhos Deus Dá a teus filhos Deus A certeza dos teus cuidados Oh Paisinho querido Tu és Deus poderoso Sobre toda a terra Por isso estamos pedindo Que o Senhor Ampare o desamparado Encha de alegria O que está triste Deus Fortalece o que caminha Pela vida Que já não encontra mais paz Meu Pai querido Deus amado Mas tu és Senhor A paz Tu és o poder Tu és Deus de promessa Tu és Deus santo Toca na vida dos doentes Deus Toca Senhor Na vida do desempregado Enche de esperança E abre a porta Senhor Para que ele possa Ganhar o pão Senhor Para os seus filhinhos Para as suas filhinhas É isso que pedimos E agradecemos Neste dia Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Hoje e sempre Abençoa as famílias Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém meu Paisinho Glória a Deus Em nome de Jesus Amém amados Deus abençoe vocês todos Fiquem da paz E compartilhe pastor Nesta manhã Compartilhe Compartilhe Faça o dia de Jesus Arranje novos inscritos Para o canal Quantas pessoas Neste momento Estão aí necessitadas De uma renovação De promessa É verdade amor Uma alegria Neste dia Um bom dia Boa quinta-feira Deus abençoe a todos Daqui a pouco Com a permissão de Jesus Nos encontramos No culto do lar Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Espírito Santo Amém Amém Legenda Adriana Zanotto